A pré-matrícula para o ensino de jovens e adultos em 2024 já está aberta. A inscrição deve ser feita no site matriculadigital.angra.rj.gov.br, que está disponível 24 horas até o dia 25 de janeiro. Ao efetuar a inscrição, o candidato deve indicar a unidade de ensino de sua preferência. As aulas acontecem em bairros como Parque Mambucaba, Frade, Parque das Palmeiras e Vilagem. O público-alvo são pessoas a partir dos 15 anos de idade que desejam iniciar ou dar continuidade aos estudos. A matrícula deverá ser efetivada nas unidades de ensino entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.